Terceiro Distrito Policial, Bairro Vermelha. E aqui chega uma jovem assustada e disse, olha, não mostro o meu rosto que eu conto o que aconteceu comigo. Nós estamos na rua Oeiras, que é a rua onde fica o distrito. E a menos de 500 metros, essa jovem aqui, olha, foi atacada por um homem que colocou a arma na sua cabeça. E disse o que pra você? Passa a bolsa, que eu não sabia nem o que dizer, só joguei minha bolsa, caiu no chão e ele mostrou uma arma lá e eu fiquei nervosa. Tinha um senhor com um bastão, ficou sem ação também, eu não sabia o que fazer, eu só saí correndo. Porque eu estava saindo cedo, pra mim fazer um teste de trabalho com meu documento tudo, eu tinha que levar. Até a chave do seu apartamento foi embora? Eu tinha que levar a chave do meu apartamento, meu celular, todos os meus documentos, cartão, tudo, foi levado tudo. Ele estava de capacete, só saiu de moto. Sozinho? Sozinho, sozinho. Só pediu o passe, ele jogou a moto pra cima de mim, amostrou uma arma e pediu a moto. Você ouviu a morte de perto? Vi, vi, vi na hora e eu só joguei, não fiquei, eu não sei se minha pressão, só sei que eu joguei, a bolsa caiu no chão, ele pegou e saiu. Então tá aí, ela está aqui agora, pode ir. Ela vai conversar com o delegado, muito obrigado pela entrevista, vai conversar com o delegado agora, pra pedir providências, portanto, essa jovem que vem aqui para se queixar que teve todos os seus pertences levados por um lalapra, a menos de 500 metros aqui da delegacia do terceiro DB, na vermelha. Os ladrões estão cada vez mais audaciosos, perigosos, essa que é a grande verdade. A história dessa jovem que perdeu, inclusive, a chave do apartamento, na lente, e toda a tela da TV Antena.